Olha aí pessoal, 40 metros de corda, olha o tantinho só que deu para fazer, olha a rumo de furo ainda para botar, mas está ficando bonito, olha, olha, está ficando bonito, depois tem que desfiar todinho aqui, eu andei desfiando aqui já uns aqui, tem que desfiar todinho, o trabalho vai sempre fazer isso aqui, eu estava olhando aqui, dá um trabalho de nada, tem que desfiar a cordinha, desfiar todinho, amanhã eu vou lá na casa da ração ali, onde vende essas cordas, eu vou comprar o resto do rolo que tem lá todinho, não rende não, 40 metros, olha o que que deu só, andou longe, está ficando bonito, estou gostando,